Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma maquilhagem para a noite de Natal, eu sei que é uma maquilhagem se calhar perfeitamente normal para sair, eu vou vos dar um pequeno detalhe no final do vídeo, uma coisa engraçada para colocarem e eu não quis optar pelo batom vermelho porque eu já fiz vídeos, por exemplo, de jantar de Natal e onde coloquei batom vermelho mas eu não quero reforçar o batom vermelho até porque há pessoas que não gostam do batom vermelho, então dei esta opção deste esfumado preto com um batom rosinha, vocês se quiserem até podem colocar um nude, também fica super elegante, mas eu acho que esta maquilhagem dá bem com tudo e há um esfumado como vocês gostam, que eu sei que muitas pessoas gostam de esfumados e estão-me sempre a pedir, então eu optei por fazer este esfumado, sim porque este ano penso no Natal e penso no verde, aquele verde e acho que esta maquilhagem ficava muito bem com a roupa verde e não sei, às vezes eu penso assim numa cor para Natal, às vezes é o vermelho, sim, mas não estou na onda do vermelho, no tradicional do vermelho então estou na onda do tradicional do verde e então pensei neste esfumado que acho que fica muito giro, é super elegante, vocês quiserem até podem não optar por esta maquilhagem mas eu preferi esta maquilhagem para a noite de Natal, espero que vocês gostem e vamos lá ao tutorial e não se esqueçam de ver abaixo o sorteio de Natal, ok? Então vá, se estão a gostar desta maquilhagem, vejam como é que ela é feita, sigam! Vou colocar um bolsador de sombras, vou começar com este, Lamanide da Benefit e vou colocar com um pincel e vou colocar por toda a pálpebra, utilizem um primer que tiverem assim mais seco E agora, agora vou à minha palete da Naked 2 e vou buscar esta sombra, Boutique Call, que é um beijo tipo um fundo rosa e vou buscar com este pincel mais fofinho e vou colocar aqui até o mais de metade do olho Ele não tem brilho mas dá uma luz incrível, por isso vou aproveitar e vou colocar por debaixo da sobrancelha Vou buscar um pincel assim viusado, vou buscar num preto opaco, Blackout e vou marcar, vamos ver, vou marcar fazendo aqui o B para cima E vou colocar um pincel de esfumar e vou colocar um pincel de esfumar e vou colocar um pincel de esfumar e vou buscar um cinza tipo assim, tipo assim um cinza rato, podem juntar com este cinza mais clarinho e vou dar aqui assim, esfumando e juntando com o preto Agora vou buscar uma cor assim, meio dourada, vou pôr esta aqui, para dar um toquezinho de inverno e de cor e vou colocar aqui no côncavo com um pincel de esfumar até a entrada E vai ficar, não sei se dá para ver na câmera, vai ficar com um toquezinho de Natal Para outra vez o pincel de esfumar e vou buscar este preto cheio de brilho, como podem ver aqui e vou dar aqui no cantinho externo do olho Só esfumando um bocadinho e dando um bocadinho de brilho Não sei se dá para aparecer na câmera Pincel lápis, vou colocar a sombra preta opaca, como já vos tinha mostrado E vou colocar aqui por baixo do olho e vou esfumar ao mesmo tempo Agora vou buscar outra vez a sombra com o brilho E vou passar somente aqui Para dar um pouquinho de bocadinho Vou iluminar o cantinho do olho e vou passar esta cor foxy Vou passar um lápis branco na linha d'água para abrir mais o olhar Se vocês colocassem um lápis preto iria fechar mais o olhar E isto é uma maquilhagem um bocadinho mais dramática E por isso se vocês quiserem colocar preto podem colocar mas eu acho que fica mais elegante assim E também é uma maquilhagem que acaba por abranger também as pessoas que têm um olhinho pequenino Está perfeitamente Vou delinear o olho Vou utilizar um lápis com glitter Se vocês não quiserem utilizar Podem não utilizar Ele também não fica nada por aí a além O glitter passa bem despercebido Mas é só para dar um arzinho de graça No vídeo se calhar não vão conseguir Notar muito bem Porque é um glitter que passa bem despercebido Mas eu vou colocar Este lápis com glitter Um lápis preto E vou colocar num traço muito fininho É um lápis que como é cremoso Cremoso É de fácil aplicação Estão a ver? Muito fininho mesmo Agora vou utilizar as pestanas postiças Eu já utilizei e reutilizo as minhas Vocês sabem como é que é É só limpar e depois está pronto para usar novamente Portanto eu vou pôr as minhas pestanas postiças E já volto Coloquei as pestanas postiças Agora vou só retocar Para não aparecer a cola Com o meu eyeliner líquido da Revlon E vou aproveitar e vou passar aqui Por baixo Abaixo só aqui na entrada Agora vou só passar aqui Só para esfumar um bocadinho Vou colocar a máscara de pestanas Vou utilizar o colossal Para juntar aqui mais as minhas pestanas com as pestanas postiças E está pronto o look O look até é fácil de fazer É um esfumado Se isso requer alguma prática Os produtos que eu utilizei no rosto Foi a minha base da L'Oreal Na cor D3 Na cor D3 Este é o According Perfect Utilizei para contorno O Dallas da Benefit Utilizei Um rosa muito bonito da NYX Tipo mosaico Muito suave Aqui o que se está mais a ver é o contorno Este rosa é muito, muito suave Depois utilizei nos lábios O meu rosinha da Kiko O 519 E por cima utilizei o rosa Tipo queimado O Salsa da NYX Que é lindo Fica muito bonito E o look é este Para o Noite Natal É diferente dos que estamos habituados Eu só ia sugerir uma coisa Esta opção Para quem não quiser Colocar Ou quiser ficar Uma maquilhagem mais Festiva Digamos assim E não tiver Nem um lápis com glitter Ou então Nem tiverem o Porque podem também colocar Sobrancelhas que tenham Estas pedrinhas Não é? Colocarem Assim 4 Eu acho que chega Perfeitamente Para ficar Uma maquilhagem Diferente E festiva Penso que fica engraçado E fica Dá assim Um toque Elegante A maquilhagem Eu acho que fica muito giro Espero que vocês tenham gostado Uma maquilhagem diferente Para as pessoas que não querem optar pelo batom vermelho Que nem toda a gente gosta do batom vermelho Acho que fica engraçado Se vocês quiserem até podem nem colocar as pedras Ou nem colocar o glitter E ficar então somente A maquilhar Somente O delineado preto É como vocês quiserem Isto foi uma ideia que eu tive Uma opção engraçada Já que não tem Vocês se quiserem até podem Colocar umas estrelinhas Eu vou-vos mostrar Isto é das unhas Portanto vocês arranjam isto Nalgum sítio até no próprio chinês E se vocês até quiserem Podem colocar uma estrelinha aqui na pontinha Fica super giro Como eu vos posso mostrar Ai não sei se isto cola Fica engraçado E fica diferente Não está a colar Mas fica engraçado Estas estrelinhas estão a ver Fica muito giro também Aqui assim Aqui ao cantinho do olho Fica muito giro Portanto é uma boa opção Se vocês quiserem também pode ir Acho que fica Dá assim um toquezinho engraçado e elegante E já que não temos o batom vermelho Para ficar tcharam Temos a maquilhagem Desfumado E temos também As tais pedrinhas Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam De subscrever o meu canal E ver abaixo O sorteio de Natal Que eu tenho para vocês Um grande grande beijinho E... Beijinhos Até ao próximo vídeo Tchau Vou colocar aqui também A volta da boca Para esconder todas As imperfeições As olheiras Imenso Tenho imenso Tchau Tchau Tchau